Oi, crianças, alô, alô O nosso ciclo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular Se divertir Tem elefante, tem leão Que o tomador pega a tua mão E a estreia, é pra quatro dias As 19h30, grande estreia Vem cá, resista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora que a gente rir E tem palhaços pra fazer Mil trabalhadas pra você No meio deles o manão Que apronta sempre em confusão Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Toda vez que o ciclo chega lá vou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Faz conta que o ciclo agora é meu Oi, crianças, alô, alô O nosso ciclo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular Se divertir Tem elefante Tiago Faz conta que o ciclo já cai